Estamos reunidos na Tua presença Queremos sentir o Teu poder Invadir as nossas vidas Quando isso acontece Quando isso acontece A tristeza sai As lágrimas rolam no coração Renovados somos por Cristo Quando Ele derrama a Sua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Queremos ser renovados Pelo Teu amor Derrama a Tua glória E o Teu poder Neste lugar Queremos ouvir a Tua voz Então derrama a Tua glória Quando isso acontece Quando isso acontece A tristeza sai As lágrimas rolam no coração Renovados somos por Cristo Quando Ele derrama a Sua glória Peça a Ele Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Queremos ser renovados Queremos ser renovados Pelo Teu amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Neste lugar, Senhor Oh, aleluia Queremos ser renovados Pelo Teu amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória E o Teu poder E o Teu poder Neste lugar Queremos ouvir a Tua voz Então derrama a Tua glória Senhor Aleluia Aleluia Aleluia